O coronavírus pelo mundo. Países ampliam a quarentena. Repórter Nani Cox. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta segunda-feira que o coronavírus está sendo levado das ruas para dentro de casa. O diretor executivo da OMS, Michael Ryan, reforçou a necessidade de isolamento social e a importância de realizar testes em todos os casos suspeitos. Nesta segunda-feira, diversos países anunciaram ampliação de medidas de distanciamento social. Na África, autoridades de Lagos, capital da Nigéria, impuseram quarentena na cidade. Na América do Sul, a Argentina prorrogou as restrições à circulação por mais 14 dias. O Irã, país mais afetado pela pandemia no Oriente Médio, registrou 112 mortes em 24 horas, somando quase 3 mil óbitos. Na Europa, a Espanha endureceu as regras de isolamento. De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, as medidas aliviaram a pressão no sistema de saúde. O país registrou 812 mortes em 24 horas, o menor índice desde quinta-feira. A Espanha ultrapassou a China no número de casos, atingindo 85.195 infectados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou o uso de forças de segurança em áreas que violarem as regras de distanciamento. Na Bélgica, a velocidade de contágio vem diminuindo, mas o governo não descarta a possibilidade de estender a quarentena até o início de maio. Na Itália, as autoridades prorrogaram as medidas de isolamento até 12 de abril. A disseminação do coronavírus perdeu força no país, que registrou o menor número de casos num único dia, cerca de 4 mil. No entanto, a queda pode estar relacionada à redução de testes disponíveis. Foram mais de 800 mortes nesta segunda-feira e os óbitos no país passam 11 mil. Na França, 418 pessoas morreram, o maior número desde o surgimento da doença no país. Enquanto alguns países europeus endurecem o isolamento, Dinamarca e Eslováquia decidiram afrouxar as regras do confinamento. No início de maio, os dois países se anteciparam e anunciaram o fechamento de lojas, escolas, além de restrições para entrada de estrangeiros. A Dinamarca tem pouco mais de 2.500 casos e 77 mortes. A Eslováquia não registrou nenhuma morte até agora.